Ai gente, vou me arrumar, já comecei tomando meu banho e vou gravar vários dias pra vocês, eu e o Luiz, esse lindo que tá dormindo agora né, que ele gosta muito de dormir, ele dormiu, então daqui a pouco eu vou acordar ele pra gente começar a gravar. Pra esses dias muito quente eu uso essa base aqui que ela segura bem, ó essa aqui da Naked, a minha cor é a 50CG e ela segura bem e eu não passo a base no rosto todo, gente, eu passo a base só tipo onde tem olheira, sabe, eu passo bem assim e eu vou, ela não vai ficar assim marcadona, sabe, eu vou descendo, mas eu não passo ela no rosto todo, tipo, testa. Agora com as duas sobrancelhas preenchidas eu vou passar o meu blush, olha, eu tô usando essa paleta aqui, ela é muito boa, tem um estilo maravilhoso e ela tem glitter, eu tô gostando muito de blush com glitter que dá uma iluminada no rosto. Ó, olha como ficou, eu tirei o efeito pra vocês verem e nem parece que eu tô de base, aí eu passo um pouquinho de corretivo, mas bem pouquinho mesmo, eu passo aqui assim. Porque galera, essa é uma maquiagem pra gravar, tipo, gravar é uma coisa que eu faço quase todo dia, imagina todo dia eu antes de gravar fazendo uma maquiagem super elaborada, não ia dar. E até nos vídeos não ia ficar uma coisa tão, tão real, tão verdadeira, sabe, eu gosto de ser. Olha só, gente, tô passando o pó translúcido e eu uso esse aqui, ó, da Laura Messier. Depois, eu não sou muito de deixar assando porque eu sempre tô na correria, então eu só dou uma espalhadinha assim com o pincel e já vou pro próximo passo. Olha só, já tô preenchendo aqui uma sobrancelha, olha a diferença que já dá. Dá muita diferença, né, gente? Depois eu vou fazer um vídeo só da minha sobrancelha pra vocês, depois. Agora com as duas sobrancelhas preenchidas, eu vou passar o meu blush. Olha, eu tô usando essa paleta aqui, ela é muito boa, tem um estilo maravilhoso. E ela tem glitter, eu tô gostando muito de blush com glitter que dá uma iluminada no rosto. Então eu tô usando muito e eu não faço contorno pra gravar, eu não faço, não. Eu só passo um iluminador. Iluminador eu acho que, tipo, olha isso, gente, tô parecendo que tem aquelas blogueiras que fazem... Que é só, tá entrando uma luz errada aqui, deixa eu mudar um pouquinho. Deixa eu enfeitar. Posição aqui, gente, ó. E eu tô passando esse iluminador aqui. Olha que lindo que ele é. Ele é meio pro dourado, tá vendo? Dá pra ver bastante, né? Nossa senhora, acho que eu exagerei. E eu passo um pouquinho aqui assim, pra dar aquele arzinho. Só aquele arzinho, aquele arzinho. E ó, eu tô quase pronta, tô quase. Eu gosto de pegar uma paleta de olhos. Eu tô usando essa da Naked. Eu uso muita coisa deles. E passar só um brilhinho. Só pra eu não ficar aquele olho assim, ó. Não fiz nada. Eu passo só um brilhinho. Mas não passo muito, cuidadoso não. E eu vou finalizar aqui e mostro pra vocês. Maquiagem finalizada. Também soltei os caixas aqui, ó. E pronto, vamos gravar. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial bem rápido. Pra vocês verem como eu preparo antes da gravação. Um beijo. Daqui a pouco eu volto.